Mensagem do Príncipe Imperial a respeito das chuvas na Bahia Meus caros brasileiros, e de modo particular, meus caros baianos Em nome de meu irmão, o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança Chefe da Casa Imperial do Brasil Em meu próprio nome, manifesto nossa profunda consternação Com as inundações causadas pelas fortes chuvas Que atingem o sul do estado da Bahia Deixando dezenas de mortos e incontáveis desabrigados Nesta hora tão triste, louvo o trabalho incansável de bombeiros Policiais, médicos e enfermeiros Bem como de beneméritos particulares Que vem praticando a caridade própria De um povo verdadeiramente cristão E desta época do ano Em que acabamos de celebrar o Santo Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Pondo a mim e a toda a família imperial A disposição dos brasileiros Desejando servi-los De acordo com a nossa missão perene Ofereço minhas orações E solidariedade A todos os que vêm sofrendo Rogando a Deus nosso Senhor Por intercessão De Nossa Senhora da Conceição Padroeira da Bahia Que proteja e dê alento A boa gente baiana Neste momento de dificuldade São Paulo, 27 de dezembro de 2021 Dom Bertrande Orlias e Bragança Príncipe Imperial do Brasil